Certo, Cris. Olá, Cris. Olá. Como é que vai? Ah, muito bem. E quanto ao setor sujo, terminou de cortar? Sim, eu levei o material esta manhã. E como estamos no aspecto de peso? Os informes estão lá na cabana. Ei! Cuidado! Traga umas amadas! Pode aguentar, sim. Sim. Você teve salto. Desculpe, Tigre. Talvez agora creia em mim. Não se fique perto do caminhão quando faz sinal de carregamento. Alguém também pode se machucar desse jeito. Obrigado, amigos. Vamos cuidar desse pé. Vem, rapaz! Dá trabalho! Como está ele? Os raios-x dirão. O motivo por que vim aqui, Cris, é que ficarei fora uma semana a serviço da fazenda. Você tomará conta. Retente a operação madeireira? Isso mesmo, mas todo o serviço da fazenda. Moreno trabalhará com você. Quero que ele conheça mais sobre esse trabalho. Eu já aprendi um bocado só de ficar espiando tudo. Para onde você vai, Jim? Dallas, para o mercado de gado. Eu gostaria de ir também. Faríamos grandes programas por lá. Como fizemos em Denver, hein? Lembra-se daquelas gêmeas? Claro. Loires. Tem certeza que não precisa de mim nessa viagem? Preciso de você aqui. Mas se encontrar outras gêmeas, mando uma para você pelo correio como prêmio. Combinado, Jim. Jornalista A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, olá Jim, venha ajudar seu grupo Não estou com muita vontade Marco está vendo a minha permissão dos pastos Talvez a cercamos Ele não tem motivos Tenha queixa de auxílio sobre a água contaminada para começar Temos que ter cuidado para não lhe fornecer mais motivos É a minha vez, amigo É com a minha pequena que está dançando É a pequena dele? Às vezes, sou Sinto muito Esta não é uma de suas vezes Pare com isso, calma tigre, calma aí Nosso amigo acaba de se lembrar do compromisso anterior Sim, eu acho que para nós também chega Vamos Tchau, Kelly Prazer em conhecê-lo Kelly, ajude Tenha calma, você ficará bom Sim, ficarei Se você não me quebrar as costelas Tem que levá-lo para o hospital Não quero perder um assistente valioso como você Eu não aguentarei Ah, você é original E por isso torna as coisas interessantes Segure-se Você tinha razão a respeito dele Devo ficar contente com isso Leve-o para a cidade, Simpo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.